Sou você As minhas horas Sem promessas, sem demoras Sem mentiras, sem verdade São assim as minhas horas Sem promessas, sem demoras Sem mentiras, sem verdade Mães mortas e paradas A silêncio de madrugadas Em dias de tempestade Mães mortas e paradas A silêncio de madrugadas Em dias de tempestade Palavras que murmurei Padre nossos que rezei Apenas por tradição Palavras que murmurei Padre nossos que rezei Apenas por tradição Malcrias e prazer Passaram sem eu saber Quanto os dedos da mão Malcrias e prazer Passaram sem eu saber Quanto os dedos da mão Sou pedra de campo rasa Pobre cinza de uma abraça Não sinto calor ou frio Não sinto calor ou frio Que não sinto calor ou frio Não sinto calor ou frio Não sinto calor ou frio Um perfume sem senso É fãs e os anos invenso É que tome o corpo vazio